Renato Gaúcho tem problemas e desfalques de última hora para encarar amanhã a Chapecoense na Arena Condá pelo Campeonato Brasileiro. Time embarca daqui a pouco e realiza um treino à tarde em Chapecó. Clube estaria costurando um novo acordo com Adidas por cinco anos e os valores podem chegar a 150 milhões de reais. CBF altera jogo e data do Flamengo. Com isso, o clube vai enfrentar Internacional e Grêmio no Sul antes da grande decisão da Libertadores, dia 27, em Montevideo, no Uruguai. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho. Você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes, vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. A Outside Tours te leva para Montevideo. Tem pacotes e planos que você pode fazer. Vou ida e volta, tem pacotes com ingressos e hospedagens. Vou deixar aqui no comentário fixado. Entra lá e diz que veio pelo Rafla porque você vai ter um desconto especial. Deixa eu trazer aqui muitas informações do Mengão. Lembrando que é dia de secar o galo, hein? Daqui a pouco, às quatro da tarde, tem Clássico Mineiro. O Atlético Mineiro vai receber o América Mineiro no Mineirão. Tudo pode acontecer. É futebol e eu acredito sempre no tropeço do galo e acredito também no título do Mengão. Porém, Renato Gaúcho terá vários problemas para montar a equipe amanhã diante da Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó. Pelo que eu contei aqui, são sete desfalques. O Flamengo divulgou a lista dos relacionados e muitos jogadores titulares não vão estar nessa viagem para Chapecó. Eu começo aqui dizendo do atleta Diego Alves, goleiro, titular do Flamengo. O atleta apresentou um desgaste físico acentuado. Ele realizará exercícios específicos no CT. Está fora do jogo contra a Chapecoense. Davi Luiz, o zagueiro que disputou os 90 minutos ao lado de Rodrigo Caio, na última vitória do Mengão diante do Atlético com o NS, 2x0, dois gols de Michael. O Davi Luiz segue a programação de retorno gradual estabelecida pelo departamento médico. Tudo normal com o Davi Luiz, só que ele não pode acelerar. Então é bom evitar, porque a gente precisa muito do Davi Luiz para os próximos jogos. Thiago Maia, o volante, sofreu uma pancada no quadril e no pé esquerdo no último jogo e não se recuperou a tempo das dores. É outro que está fora. A dupla, Diego Ribas e Felipe Luiz, também fora. Eles fizeram a transição para o campo, mas ainda ficam de fora do jogo contra a Chapecoense. Serão preparados para o jogo contra o Bahia no meio de semana. O Andrés Pereira, esse está fora. A gente sabe, né? Ele tomou o terceiro cartão amarelo contra o Atlético Goianiense no Maracanã e vai cumprir suspensão automática. A lista dos relacionados no Mengão tem Bruno Henrique, Bruno Viana, César, Everton Ribeiro, Gabi, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Mateuzinho, Michael, Pires da Mota, Rodrigo Caio, Ramon, Renê, Rodinei, Vitinho, Vitor Gabriel e o Willian Arão são relacionados para o jogo de amanhã, 8 da noite, na Arena Condá, em Chapecó. E aí eu rabisquei aqui um provável time do Renato Gaúcho. Ainda tem uma atividade que vai acontecer hoje à tarde lá em Chapecó, por isso que o Flamengo embarca cedo. Geralmente, os embarques do Flamengo acontecem no fim da tarde, o Flamengo chegando 18, 19 horas nos estados para encarar aí os seus adversários. Hoje vai ser diferente, o Flamengo, inclusive, já está embarcando e aí vai realizar uma atividade lá em Chapecó antes do duelo de amanhã. Amanhã, concentração total e absoluta nessa partida é mais uma decisão para o Mengão. Então eu notei aqui uma provável escalação para o técnico Renato Gaúcho. O mais difícil vai ser aí montar o meio campo com vários desfalques. Mas vamos lá. Gabriel Batista ou Hugo Souza no gol. Na lateral direita, o Isla, que eu esqueci de mencionar, também está fora mais um desfalque aí do Flamengo. Então são oito, porque ele se apresentou à seleção do Chile e vai desfalcar o Flamengo aí nos quatro próximos jogos. Mas a torcida gosta do Mateuzinho, o garoto é bom. Então vamos lá. Gabriel Batista ou Hugo Souza, Mateuzinho na lateral direita, dupla de zaga Rodrigo Caio e Léo Pereira, Ramon na lateral esquerda. O meio campo, o Arão. Aí eu coloquei aqui o João Gomes, que atua como volante, também faz o papel de segundo volante, Everton Ribeiro, Michael, Bruno Henrique e Gabigol. E aí, gente? É o melhor Flamengo para enfrentar a Chapecoense? Você acha que com esse time o Flamengo tem chance de sair de lá vitorioso e com os três pontos na bagagem? Deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber aí a sua opinião. A diretoria do Flamengo conseguiu aí trocar a partida contra o esporte que iria acontecer no dia 24 de novembro. Ou seja, essa partida do dia 24 de novembro é a última antes da decisão da Libertadores da América. Então, o Flamengo iria jogar contra o Inter em Porto Alegre no dia 20, iria sair, cruzar o país até Pernambuco, Nordeste, e aí enfrentar o esporte. Com isso, o Flamengo mandou um pedido para a CBF, a CBF atendeu, o esporte está louco da vida. Não, não quero que troque, eu quero enfrentar o Flamengo no dia 24, não sei o quê, não sei o que lá. Enfim, o esporte foi voto vencido, campeão da Série B de 87. Alô, esporte? Grande abraço. E aí, o que a CBF fez? Já que o Flamengo estará no Sul para enfrentar o Internacional no dia 20, tem um jogo atrasado aí, Flamengo e Grêmio, da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sem data. E aí a CBF colocou esse jogo para o dia 24, ou seja, o Flamengo vai para o Sul no dia 19, espera aí o duelo contra o Inter no dia 20, e aí continua em Porto Alegre para enfrentar o Grêmio no dia 24 de novembro. Aí sim, é o último jogo antes da grande decisão da Libertadores, dia 27, em Montevideo contra o Palmeiras. A galera que é supersticiosa aí, você que gosta de superstição, essas coisas, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores 2019, o último adversário foi o Grêmio. O Flamengo até venceu esse jogo, vou relembrar para você, gol de Gabigol 1x0, o Gabigol foi até expulso, o Flamengo jogou muito contra o Grêmio, venceu esse jogo, viajou para encarar o River Plate em Lima, no Peru, foi campeão diante do River Plate, e na volta a partida pelo Campeonato Brasileiro foi contra o Ceará. E esse ano vai ser a mesma coisa. Por conta do destino aí, a CBF mudou, colocou o Grêmio, o último adversário, antes da Libertadores, Flamengo embarca para Montevideo, enfrenta o Palmeiras, e na volta vai enfrentar também o Ceará. São coisas aí do destino, né? E quem acredita em superstição, é isso aí que vai acontecer esse ano. Bom, para a gente fechar aqui uma última informação, segundo o Gilmar Ferreira, do Jornal Extra, o Flamengo e a marca Adidas, de material esportivo, estão conversando aí para uma renovação. Lembrando que o contrato vai até o fim de 2023, esse contrato firmado pelo Eduardo Bandeira de Mello, na antiga gestão, o Eduardo, ele firmou esse contrato com a Adidas de 10 anos em 2013 e encerra em 2023. Mas o Flamengo já está conversando aí com a marca de material esportivo Adidas para uma nova, para uma renovação aí após esse término de contrato de 2023. E com as conversas nos ajustes finais, a parceria deve ser prolongada. Os valores não devem sofrer muita alteração, cerca de 30 milhões por temporada. Além disso, os percentuais de royalties e vendas devem aumentar. Com isso, em cinco anos, o valor giraria em torno de 150 milhões de reais. Lembrando que o Rodrigo Tostes, vice de finanças do clube, disse que o Flamengo pensa em ter a sua marca própria de materiais esportivos. A gente não sabe se é para agora, se é para um futuro, ou se paralelamente é com a Adidas esse projeto. Mas qualquer nova informação a gente traz aqui para a Nação Rubro Negra. E vamos também ficar de olho na chegada do Flamengo, lá em Chapecó, a torcida sempre faz muita festa. E eu acredito sempre no título. Quatro horas da tarde, estarei mais uma vez com o meu secador ligado, torcendo para o América Mineiro dar um pau no galo para a gente comemorar aí um tropeço do Atlético Mineiro. Grande abraço, saudações rubro-negras. Baixe agora o aplicativo Nação BRB Fla, abra sua conta e utilize o cupom RAFLA para você participar de vários sorteios. A torcida está indo nos jogos graças a essa parceria do Nação BRB Fla. A gente está levando vários torcedores nos jogos do Mengão. Abra sua conta, vamos sortear também camisas do Flamengo, camisas autografadas. Vai ter muita coisa boa nesse mês de novembro e vai ter aí alguma coisa em relação a Libertadores. Então, não perde tempo. Só quem vai participar é quem está abrindo a conta na Ação BRB Fla e utilizando o nosso cupom RAFLA. Grande abraço, saudações rubro-negras. Vamos com tudo, porque isso aqui é Flamengo.